Olá querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero convidar você a acompanhar comigo a resolução da questão de número 121 da prova do Enem de 2017, a prova cor de rosa. Nessa questão nós vamos trabalhar o estudo de um gráfico e a gente vai precisar de um pouco de atenção para poder respondê-lo. Se você gostar da nossa resolução, por favor dê um joinha. Se você gosta de acompanhar notícias de física, assuntos a respeito de física, resolução de problemas, inscreva-se no nosso canal, vai ser uma enorme satisfação estar junto de você no seu aprendizado. Vamos à leitura. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxiemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxiemoglobina e água. Qual é o comprimento de onda em nanômetros ou nanômetros ideal para a epilação a laser? Opção A, 400. Opção B, 700. Opção C, 1.100. Opção D, 900. Opção E, 500. Bem estimado estudante, para nós irmos adiante, nós vamos representar aqui na lousa o gráfico em questão. Em seguida, vamos fazer uma análise para ver qual seria o comprimento de onda ideal para afetar a melanina, mas não afetar nem a oxiemoglobina, nem a água. Então me acompanhe. Eis aqui o gráfico que vai nos dar, em função do comprimento de onda lâmbida, fornecido aqui em nanômetros ou nanômetros, o percentual de absorção para cada uma das substâncias, a melanina, a água e a oxiemoglobina. Em cima dessas substâncias, em cima desse gráfico, eu preciso procurar algum valor de lâmbida, aqui no gráfico, qual valor de lâmbida, não vai afetar nem a oxiemoglobina, nem a água, mas vai ser absorvido pela melanina. E aí, você que está atento no gráfico, vai verificar que isto está acontecendo neste ponto. Veja que neste ponto do gráfico, não há absorção de radiação, nem por conta da oxiemoglobina, nem por conta da água. Note que este valor no gráfico está para 700. Então, quando o valor de lâmbida for igual a 700 nanômetros, nem a oxiemoglobina, nem a água vão absorver esta radiação. O percentual de absorção vai ser zero. Por outro lado, a melanina vai absorver. E por isso, nós vamos conseguir queimar, fazer esta micro queimadura, né? Essa lesão localizada, por esse motivo, nós vamos dizer qual é o comprimento de onda ideal para a epilação a laser, aquela que vai afetar apenas a melanina referente ao pelo. É o valor de lâmbida igual a 700 nanômetros ou 700 nanômetros, que consta na opção B de bola. Com isso, estimado estudante, terminamos mais uma resolução de questão. Se você gostou dessa resolução, por favor, curta o vídeo. Se você tem interesse em acompanhar mais assuntos de física e outras resoluções de problema, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Será uma enorme satisfação e um privilégio estar ao seu lado na busca por conhecimento em física. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus